Ainda bem reconheces Mas se isso for verdade Ela não tem ciúmes Mas olha, também não quero Aceitar os teus cachorros Não tens coração, andas a dizer Vale do amor, vais te arrepender E sou do amor, já nada me resta E eu quero que saibas que o amor não presta Não vale a pena pensar A vida é mesmo assim Eu dei a outra mulher O amor que tenho em mim Podes ficar a saber Eu não estou para amar O amor que eu tenho em mim Já tenho a quem dar Não tens coração, andas a dizer Vale do amor, vais te arrepender E sou do amor, já nada me resta E eu quero que saibas que o amor não presta E eu quero que saibas que o amor não presta Não tens coração, andas a dizer Andas a dizer, fale do amor, vais te arrepender E se do amor já nada me resta E eu quero que saibas que o amor não presta E eu quero que saibas que o amor não presta